Continuamos em Brasília porque o Congresso Nacional fará justamente um esforço concentrado para votar as medidas provisórias prestes a caducar. Repórter Catiucia Sotomaior, qual é o perfil dessas MPs que estão paradas no Congresso, Catiucia? Olha só, Tiago, das 25 MPs que tramitam na casa, 8 estão para vencer já no dia 1º e 6 delas são do atual governo. O esforço concentrado começa amanhã, terça-feira, e entre as pautas estão a reorganização da esplanada dos ministérios e o adicional de R$ 600 ao novo Bolsa Família, ou seja, pautas prioritárias do governo petista. E isso acontece depois do embate entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o rito de tramitação das medidas provisórias. Numa trégua nessa briga, foi feita a instalação de três comissões mistas para análise de MPs. Bolsa Família e Ministérios, que vence em dia 1º, como eu falei, e ainda o da Minha Casa Minha Vida, que vence só no dia 14. O único dos colegiados que finalizou a análise e que é o que debateu a recriação do programa Bolsa Família. Esse relatório aprovado pela comissão ainda vai ser votado, então, pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado. Outras pautas que serão destaque nesta semana no Congresso Nacional são a votação do arcabouço fiscal e o início do trabalho das CPIs. Para o novo teto de gastos, a expectativa é a articulação com os parlamentares e reuniões do relator com as bancadas, hoje ainda, em busca de consenso para garantir a aprovação do texto esta semana. Haveria um compromisso na base aliada ao governo federal para não fazer nenhum destaque ao texto, que é aquele instrumento que permite, por exemplo, a votação de uma parte do projeto de forma separada posteriormente. Entre os pontos de discussão estão a retirada do Fundeb do teto e negociações sobre os gatilhos e o contingenciamento para garantir o cumprimento da meta, pontos que foram incluídos no relatório de cajado. A previsão é ter um texto finalizado até amanhã para que ele vá ao plenário na quarta-feira, já que foi votado o regime de urgência e vai diretamente para o plenário. O ministro Fernando Haddad, inclusive, confirmou que hoje ele vai se reunir com o Cláudio Cajado para que a Fazenda possa analisar essas novas sugestões que estão sendo apresentadas. Em relação às CPIs, as três CPIs instaladas pela Câmara dos Deputados começam as atividades já nesta semana. A partir de amanhã, a CPI do MST, a CPI das Apostas, o futebol e a CPI das Americanas. As reuniões começam, então, amanhã, são as primeiras reuniões, quando os relatórios vão apresentar o plano de trabalho para esses colegiados e os membros analisarão e votarão requerimentos. A gente sabe que a CPI do MST, que vai investigar invasões promovidas pelo movimento, tem pelo menos 24 requerimentos apresentados já, incluindo pedidos de convocação de líderes do movimento e de ministros também, inclusive ex-ministros do STF, como Ricardo Lewandowski. Esses pedidos precisam ser analisados. E, além disso, também tem a questão da CPI, da CPMI do dia 8 de janeiro, que deve ser analisada também esta semana. Eu volto com vocês. É isso. Catiú, César Otomara, a semana será agitada em Brasília. A gente continua te acompanhando e toda a nossa equipe.